Bom dia, mais uma vez, para todos os meus contatos, amigos, queridos. Mais uma vez, eu gostaria de compartilhar e agradecer o carinho e a atenção de cada um de vocês. Uma coisa que eu acho muito importante aqui na Terra, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que aconteceu em minha vida, para que todos me conheçam também, que isso não tem a ver com trabalho, mas que as pessoas saibam que é muito importante para mim, que eles saibam que, na Bíblia, quem conhece Deus, essas coisas sabem que, no outro lado da vida, a gente vai prestar contas, né? E talvez lá tenha algumas coisas que as pessoas possam dizer, ah, Marcelino, ou Celo, né? Você não me falou que conhecia. Então, isso é bem importante, a gente contar as boas novidades, né? boas novas, né? Novas de grande alegria, né? Essas boas novas, a gente tem que compartilhar com as pessoas, né? Que as pessoas acreditem ou não, mas quando a gente sabe, a gente precisa compartilhar. E isso não muda em nada, né? Mas aí, o que eu quero compartilhar com todos vocês é... Hoje é um dia especial da igreja, é um dia que a gente ginjuma por todo o mundo, por todas as pessoas, né? É um ginjum, é um mandamento da igreja, mas nós fazemos com voluntariedades. A gente tem que estar disposto a fazer de todo o nosso coração. A gente dispõe de fazer esse ginjum 24 horas sem comer e sem tomar nenhum líquido. É um mandamento do Senhor, mas isso aí, todos os mandamentos do Senhor, a gente está... É aberto, a gente faz se nós quisermos. E um dia muito especial de eu estar jujando e a igreja também, e prestar um testemunho da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja estabelecida aqui na Terra, né? Essa igreja estabelecida aqui na Terra hoje, é muito importante eu poder compartilhar isso, né? Que existe um reino aqui na Terra e que tem uma escritura que fala em Isaías, que vamos ao monte do Senhor, né? Ouvir os seus ensinamentos, né? Que lá tem toda a palavra. Então, Isaías, ele profetizou esse dia. É que vem os sentimentos agora e eu falo. Eu não gosto de estar escolhendo algumas coisas, mas eu sei que tem em Isaías. Isaías falando que virá um dia que todos irão a esse local tão especial que ele vai fazer nós andarmos nos caminhos do Senhor. Isaías fala desse local, que é a igreja de Deus estabelecida na Terra. E tem outro lugar também, no Novo Testamento, que eu acho que é Felipe chega, acho que é Bartalônia, sei lá. Felipe, eu estou lembrando agora no momento que ele chegou e falou, o Cristo está em nós, no nosso meio hoje. Falou para ele, né? Ele falou onde que ele se estabelece. Felipe falou para o seu irmão, né? Ou foi primo, coisa assim. Ele falou em Nazaré. Aí ele falou para o Felipe, Vem alguma coisa boa de Nazaré? Aí Felipe falou para ele, Vem e vede. E Felipe foi e viu. E quando ele chegou lá no Senhor, o Senhor falou que ele era um homem sem dolo, né? Aí ele falou para Jesus Cristo, Como tu sabes que isso aí tal, que eu te vi debaixo de uma figueira orando. E só aquele homem sabia que ele estava naquele lugar, né? Ele falou, Tu és o Senhor. Então eu faço o convite também para que as pessoas não devem acreditar nas minhas palavras, mas que elas podem ir, abrir o coração e ver. A igreja no momento está fechada, como nós vemos, né? Mas tem um aplicativo, ou se não tem no site da igreja, né? A gente abre o site, tem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ou tem um aplicativo também, Biblioteca do Evangelho, no Story, né? Você vai lá no Story e baixa a Biblioteca do Evangelho. Bom, para terminar, resumindo, eu sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem a plenitude do Evangelho na Terra. Isso não rebaixa nenhuma igreja. Não, não rebaixa, porque todas igrejas eu respeito e amo todas. Mas eu estou ao serviço da Igreja de Jesus Cristo porque ela tem a plenitude, né? Ela tem a plenitude da verdade. E como eu falo para vocês, eu gostaria de prestar esse testemunho agradecendo a atenção. E se alguma pessoa gostaria de saber dessas novidades, só indo na fonte, né? Na fonte mesmo. Não receber de nada, de ninguém. É esse testemunho que eu quero prestar em homenagem a Jesus Cristo da Igreja de Ele aqui na Terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.